Olá sejam todos e todas muito bem-vindos ao ao ponto mostra de cinema em pequenas doses e grandes emoções uma mostra de cinema que está sendo produzida aqui em Caxias do Sul no formato online através do finance arte um edital que financia arte e cultura aqui em Caxias do Sul Rio Grande do Sul lembrando desde já da importância do mecanismo público né da máquina pública de políticas culturais para fomentar ações como essa e tantas outras que procura né relacionar promover suas trocas esses encontros entre atividades culturais produtos culturais EA sociedade tá certo gostaria de falar aqui com você sobre algumas sessões de cinema muito especiais dentro do ao ponto que são as sessões destinadas a cada uma das cinco regiões do Brasil né então dentro do nosso site cineau.com.br vocês vão encontrar cinco sessões dentro da mostra escolas que vão trazer curtas duas metragens realizados em diversos estados dessas regiões né nós temos a região centro-oeste região nordeste região norte região sul região sudeste então e dentro de cada uma das secessões vocês vão encontrar a alguns curtas diferentes estados diferentes temáticas diferentes gêneros né pensando aí documentário ficção animação diferentes anos de produção né tem filme desse ano tem filme do ano passado tem filme de 10 anos atrás tem filme de 50 anos atrás né e como a é interessante para nós enquanto sociedade dentro ou fora da escola nos conhecermos nos reconhecermos enquanto brasileiros na nossa diversidade né e também a na nossa nosso potencial enquanto realizadores audiovisuais né o Brasil é um país muito rico nessa essa produção desde sempre nós sabemos que não temos uma indústria tão forte como a indústria americana por exemplo mas a nossa produção e a nossa produção de curta-metragem que muitas vezes não é tão conhecida como deveria não é tão utilizada como deveria quando eu falo utilizada é para ambientes dentro da escola é para o prazer dentro de casa é para o conhecimento para a expansão né pensando aí nesses diferentes formatos como esses produtos audiovisuais se apresentam e estão disponíveis gratuitamente para todos nós certo vocês por exemplo a acessando cada uma dessas cinco sessões destinadas às regiões vão identificar os nossos parceiros outros por exemplo na região norte nós temos uma parceria com a cinemateca paraense lá dentro do site da cinemateca vocês vão encontrar centenas né de filmes disponíveis para vocês estarem conhecendo melhor a o parar aí que são outros estados assim como na região nordeste nós temos uma parceria com a cinemateca cinemateca pernambucana na região sul nós temos uma parceria com a mostra de cinema infantil de florianópolis que lá no canal do youtube deles ele tem eles têm uma sessão dedicada só para curtas metragens produzidos em santa catarina né na região sudeste nós temos uma parceria com a lupa que tem vários curtas metragens produzidos dentro da universidade federal fluminense né nós temos uma parceria com o ctav que tem curtas de todas as regiões curtas históricos que ajudam a resgatar e deixar gravado a memória do povo brasileiro em diferentes épocas nós temos uma parceria também com as várias oficinas do quinoa fórum em são paulo que há mais de 15 anos mais de 20 anos na verdade faz oficinas diversas regiões da cidade de são paulo da periferia com jovens adultos que querem começar a fazer cinema né então longo de 20 anos vem registrando essas histórias na região do dos lugares né então são cinco sessões muito ricas que eu espero que vocês apreciem bastante sem moderação e que possam aí tá levando né para os alunos diferentes propostas de repente vocês podem estar escolhendo um curta de cada região né a curadoria dessa mostra ela é coletiva né todos os links estão ali vocês podem aproveitar e devem usufruir a todo esse conhecimento de todo esse potencial para mostrar a riqueza do nosso país tá foi pensando nisso que nós fizemos essas cinco sessões uma para cada região certo muito obrigado curtam compartilhem convidem aproveitem também o curso de documentário que está sendo realizado aí temos as aulas gravadas disponíveis no site valeu muito obrigado até a próxima curtam